Fala lá, joga! Estamos hoje com a banda de rock'n'roll vulgarize. Eu tô jogando o Wii aqui com a Mika, que é a vocalista da banda. Atrás dela temos o Dom, o Vitor e o Well atrás de mim. Sejam bem-vindos. Então tudo bem, assim, 4x0 é um bom placar, entendeu? É super divertido, inclusive. Você tá se divertindo, não tá? Uh, tô numa tensão aqui. Só tô levando gol, quando eu não faço contra. Bom, aí ó, agora o meu grudou lá, porque tipo, em cima às vezes tem uns íons, tá vendo? Vai Mika, dá pra soltar ainda, vai? Não, seja brasileira, Mika. Não desista nunca, entendeu? Nossa, ela vai me acertar aqui. Vugarize, banda de rock'n'roll, que tem toda... aí ó, fez um gol também no portal. Não vai passar por debaixo da mesa. Vugarize é uma banda que, assim, é bem conhecida pela atitude, pelo figurino, assim, digamos, picante, entre aspas. Junto com uma atitude também picante e toda uma cor, né, vermelha. Apesar de vocês estão todos de preto agora, mas, assim, normalmente cores quentes. O nome, vulgarize e tal, uma coisa bem forte. De onde é que saiu toda essa energia de vocês? A gente pode jogar junto, assim, vamos fazer tudo gol em você mesmo, assim. Poxa, acabou. A gente precisa jogar sozinha, amiga. Calma. Tá aprendendo, você pegar a mãe aqui, meu. Eu entendi que você é uma pessoa que gosta, assim, do espírito de grupo. A gente pode... aí, ó, tá vendo? Tô jogando junto com você agora, tá vendo? É bastante influente. Tá se influenciando a fazer gol contra, ó. Bom, então, vulgarize surgiu da onde, assim, nasceu da onde a ideia do vulgarize? Bom, o Elk começou, né? Ele e o Vitor começaram a... Na verdade, a gente se conheceu pela internet. Olha só! Tem internet. Tem internet. É, não, as coisas, né, tão mudando, a tecnologia. Tanto que a gente tá aqui jogando videogame, né? O relacionamento virtual, então, ele se torna real mesmo, né? É, velho. É uma grande porta pra gente hoje, a internet, né? Tudo que a gente faz tem base na internet. É mesmo uma boa ferramenta de divulgação, né? É. Acho que é uma das maiores hoje em dia, né? É. É. 7 a 3. 7 a 4, já. Calma, tô chegando. Já passou da metade. E a banda, na verdade, ela começou meio que de brincadeira, né, Vitor? A gente se reuniu pra fazer alguns covers. E... Só que o negócio foi fluindo. Então, chegou uma hora que a gente sentiu a necessidade de... De um pouco mais além. Foi quando a gente decidiu começar a desenvolver um trabalho próprio, né? Então... Isso foi... A banda começou em 2005, mas vocês fazendo covers, então... Isso. Foi mais de brincadeira, né? E aí, depois de quanto tempo que vocês, tipo, já tinham... É... Uma... Sabe? Já trabalhavam juntos, já tinham toda uma integração aí que vocês começaram a fazer as músicas próprias. Quanto tempo aí? Dos covers pras... Foi mais ou menos um ano. Foi em 2006 que nós já começamos a... A compor. Os primeiros sons, né? Isso. A Mika, na verdade, ela entrou na banda... É... Nós já estávamos em estúdio gravando. A cozinha dela era praticamente pronta, né? Então, a parte instrumental, assim, estava praticamente pronta. Mas... Mas antes da Mika entrar, a ideia era fazer um som instrumental ou você tinha um outro vocalista? Não, tinha outro vocalista. Outro vocalista. Era mulher também? Era mulher também. A ideia de ter uma vocalista mulher surgiu desde o começo da banda. Sim, sim. Na verdade, partiu do Vitor, né? Essa é a ideia. Aham. Mas por que, assim? Tipo, muda alguma coisa? Você... Você tem uma vocalista mulher e de repente você faz com que a sonoridade fique um pouco diferente, falando de rock and roll e tal? Ou... Ou nada a ver, assim? Não sei. Qual era a ideia? Ah, na verdade, eu acho que a gente quis dosar um pouco, né? Porque as nossas instrumentais, elas são um pouco pesadas, né? Pesadas, né? Então, acho que com vocal feminino, assim... A extorsão marcante da guitarra. Então, uma voz feminina dá um equilíbrio, né? Dá um equilíbrio. Porque as nossas influências, assim, são mais pesadas, assim, né? Então, ficaria um som muito bruto se tivesse um... É, cabeludão, cabeludão. É. Pra fugir um pouco dessa brutalidade, assim. É. E a maioria das bandas de rock costumam usar muito preto. Então, a gente procurou, às vezes, fugir um pouco, né? É. Por isso que a gente... É, por isso que a gente... É, por isso que a gente... Tipo, nossa, eu não sou preto. Hoje é um acaso. Hoje é um acaso. É. Não, uma coisa assim... Eu percebo que vocês fogem no preto a toda hora, assim. É. Uma coisa bem legal. É, mas em show, fotos de divulgação, a gente procura colocar bastante vermelho. Que é uma cor quente. A cor que a gente gosta. Oh, yes. Tem muita atenção. A vermelho, ela tem muita energia. Tem gente que... Tem gente que faz toda a cenografia do show em vermelho, porque... Ai. Vou contra. Não, que tipo, você chama vários tipos de energia, né? Pra você e tal. E que muda muito o show. Vocês... Quando vocês começaram a colocar vermelho, vocês sentiram alguma diferença de energia no show, assim? Ai. As pessoas mesmo comentaram. Pô, pra um... Dá uma identidade, assim. É. A gente tem essas cores, né? Vermelho, o preto, né? Golas. Ah. É super difícil conversar e jogar. Você não tem noção. Fala, mas joga. Fala, mas joga. Fala, mas joga. Fala, mas joga. Dá uma roupinha, ó. Criou uma identidade também, essa coisa das cores. A gente tenta não fugir, assim, pra criar essa identidade. Então, são cores mais rock'n'roll também, né? Mais lugares, assim, que tem o cabelo. É, porque, assim, também é muito daquela coisa, tipo, das pessoas que, depois de muitas bandas usarem o preto, as pessoas já associam preto a rock'n'roll e tal, né? É. Fica muito popular, fica sempre usando a mesma coisa, né? Apesar de hoje a gente tá um pouquinho... Eu, particularmente, quando eu entrei na banda, o que mais me chamou atenção foi até por um papo de MSN, assim. Foi por internet de novo. Internet. A gente, a nossa ligação, assim, a internet, porque cada um mora num canto da cidade, assim, sabe? E, assim, o logo me chamou muita atenção, que é a Diabin e tudo. Falei, pô, é essa banda mesmo, assim. E rolou alguma seleção pra você entrar, amiga? Tipo, teste e tal? Pô, rolou teste, cara. Como é que foi? Nossa, é muito ruim fazer teste, né? Foi selecionada, hein? Falei. Falei umas 5 meninas, né? Faltei na primeira vez. Era pra ter ido, não fui. Pô, tá buscando. Era assim... A minha galera já virou e falou assim, né? Os meninos já viraram e falaram... Ah, essa menina é muito estrela. Estrela? Agora ela não. Tive um compromisso, assim, inadiável. Não, tudo bem. O Vitor, foi Vitor, né? Vamos dar mais uma chance pra ela. Não tava nem muito aí, vai saber. E como é que foi o teste? Quem que vocês mandaram ela cantar no teste? Ah, foi o refrão, né? De uma música que não existia. Olha só. Como assim? Foi em cima de uma base que a gente já tinha gravado, mas... Não tinha letra. Não tinha letra ainda. Bolaram um refrão qualquer. Parabéns pra você em cima de uma... Sabe? Canta aí, parabéns pra você em Fate No More. Aí eu, putz, como é que eu vou cantar isso, cara? Eu não morri. Você deu até pra testar a versatilidade da Mickey. É, então os caras foram... Não, e aí, de repente, se ela criasse uma coisa, assim, muito legal, vocês podiam usar. Mesmo que não usassem ela, né? Tipo... Foi veneno em palavras, né? Foi veneno em palavras, não foi? Foi veneno em palavras, não foi? Não. Ou foi sua história? Foi sua história. Que nem é. Acho que o refrão nem era o que é hoje, né? Foi alguma coisa que a gente viu. A linha ficou a mesma. Por incrível que pareça, né? Acabou ficando a mesma. Olha, tá... Nossa, tá suado esse daqui, porque tá 5x5. Pode ficar mais legal. Pode fazer uma agora. É, podia fazer um contra pra mimica, sabe? Uma coisa sem conta. Ah, é. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais combo. Fala, mas joga, vulgarize. Tchau, tchau. Tchau, tchau.